Esse aí, Rui Nilson Mendes, o Mário dos Macetes, está de volta. Neste momento, pessoal, eu vou gravar esse aí, o cara do curseiro, o cara vestibulando, o cara do aluno que vai fazer a prova do Enem, de peça de potenciação, tá? Então, já foi solicitado muito essas três questões de provas de concurso de vestibulares. Essa aqui, meio especial, mexeu com a galera aqui em Brasília. Cair no concurso para quadris, tá bom? E procuram essa questão no Facebook e tiram o maior polêmica. Então, eu vou te fazer uma opção macete de como fazer essa questão aqui hoje, agora. Primeiro, vamos para cá. Quanto vale a metade de 2 elevado a 1. A metade, pessoal, é quando eu tive de pôr 2. De largada, o aluno inexperiente pensa, a metade vai dar 2 a 500. Aí, ele marca a letra A. A letra A, pessoal, geralmente, nessas questões capriciosas, entendeu? É um fato para você ter atenção. E quando ele coloca a letra A, é a peça de. Então, eu vou, na realidade, é aplicar a propriedade da potenciação. Que fala o quê? Divisão de potência que fez uma base. Aqui, o expoente não é 1. Eu percebo a base e subtraio o expoente. Fica 2 a 99. Tinha comigo. A resposta é a letra C, de 0. Pessoal, com o Nilson, a missão é real. Eu tenho uma missão, que é aprovar você no concurso, no vestibular. Me acompanhe, por favor. A segunda questão. Fala assim. 2 elevado ao quadrado elevado à terceira. Menos 2 elevado a 2 à terceira. Nilson, conta a outra para mim. Isso não é zero, meu amigo? Zero é. Não podemos nem falar. Zero, pessoal, é a resposta do apressadinho. Não é zero. Vamos fazer a questão direitinho. Quando tiver parênteses, eu multiplico. Quando é 2 mais 3? 6. Isso aqui vai dar 64. Por que 64? Porque é 2, ele deu 2, ele até chegar em 6. Quando tiver 2 ao quadrado elevado à terceira, isso aqui é potência de potência. Eu tenho que resolver de cima para baixo. Quanto é 2 na terceira? 8. Porque é 2 vezes 2, vezes 2. Isso aqui dá 2 em 5 a 10. Ao fazer a diferença, cara, aluno, futuro servidor, futuro vestibulando, futuro vencedor, a diferença não vai dar 192. Por que? Sinal de diferença, você exibir lá e colar o sinal de maior. Então, a resposta aqui vai ser quanto? Menos 192. A letra certa é a letra D. D, 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 D. O que é isso? Mas, agora, eu não dormi, diferenciando essa questão, meu irmão. E a dor do favor foram as coisas que eu escutei pelas redes sociais em relação a essa questão. Você, agora, vai aprender. E, pessoal, essa questão aqui não quer saber a resposta, porque não dá, é um número astronômico. Maior porque é a possibilidade da polícia. Então, não por isso, qual é a dica, meu filho? Mostra logo. Primeira coisa, pessoal, eu vou ter que fatorar 24, vai 25, 25. 24, fatorando por 2, dá 12, por 2, dá 6, por 2, dá 3 e por 3, dá 1. 24 é a mesma coisa que 2³ vezes 3¹. Então, é por isso que eu vou agora fatorar o número 45. 45, 45, fatorando, dá quanto? Você fala aí, ó, da 15, por 3, dá 5, por 5, dá 1. 45 é a mesma coisa que 3², 3, 5, dá 1. Por último, vou fatorar o número 25. Ah, não precisa. 25 é a mesma coisa que 5². Aquela operação fica como? No lugar de 24, fica 2³ vezes 3. 2³ vezes 3, elevado ao número 8. No lugar de 25, fica o quê? Fica 3², vezes 5 elevado a 1. Isso, o outro, elevado a quanto? A 19. No lugar de 25, fica 5², elevado à 3³. Ah, mas isso é um questão muito grande. Na real, essa questão tem um nível elevado. Mas, no concurso, o concurso nem sempre é as questões fáceis. Essa aqui, se um concurso tiver 5 questões, caiu a difícil. E você, comigo, tem que aprender as mais difíceis. Porque as mais fáceis, todo mundo resolve. Eu te passo uma sede. Tenho centenas de uma sede na internet. De graça. Você se inscreve no canal, de graça. Você fica acompanhando. Você pode assistir meus livros quantas vezes quiser. Eu deixo. Vamos lá. Como é que fica com aquilo, meu Deus? Que diabo é isso? Você dá vontade de chorar? Não. Você vai ter que chorar? É de alegria. Agora, eu começo a ver. 3 vezes 8 é 4? Está quanto? 24 vezes 3 elevado a 8³. Estranho. 2 vezes 19, está quanto? 3 elevado a 38. E 5 elevado a 19. Embaixo fica 4. 5 elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Organizamos essa parada. O 2 só aparece uma vez. 24. Quanto é 8 mais 5? 38. 40. 26. E agora, o 5. O 5. Conserva a base e subtraga. 19 menos 6, já quanto? 13. Todo o trabalho que eu tive até agora, vai chegar aqui. Entendeu? Então, você, o meu vídeo que eu coloquei, que eu estou colocando agora no YouTube, você pode repetir, repetir, até você conseguir acompanhar. Pessoal, todo o nosso trabalho vai chegar aqui, porque isso aqui não tem como fazer para eu descobrir com quantos zeros termina essa questão. Não tem como terminar. Isso aqui é um resultado astronômico. Nenhum supercomputador, só nenhum supercomputador pode ter essa resposta na íntegra. Mas uma coisa é certa. Você pode saber com quantos zeros termina de uma alteração. Pessoal, 2 elevado a 4, que não é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Eu tenho que pegar os pares de 2 vezes 5, que dá 10. Somente os pares De um, dois, um, cinco Dois, um, cinco, dá dez Dois vezes três dá seis Não termina zero Três vezes cinco dá quinze Não termina ainda Não termina em zero Todos os pares que eu pegar De dois com cinco Aneclar em zero Quantos pares eu posso formar De dois com cinco Eu posso formar treze pares Porque aqui não termina em treze Eu posso formar treze pares Terminam em zero Ou seja A nossa resposta é treze Por isso o problema é vinte e quatro Não Quando chegar em treze Eu só teria o que? Dois, dois, dois Talvez chegar em vinte e quatro Mas os treze pares terminam em Em zero Ok, pessoal? Então qual é a resposta? Se por exemplo Uma disso A que fosse A que fosse treze A que fosse trinta Qual seria a resposta? Vinte e quatro Porque o mínimo aqui é vinte e quatro Então você vai comparar Ok? Qual é o menor escoito? É o que se for treze É o treze Então eu terei treze pares De dois e cinco De dois e cinco Eu terei Treze pares De dois e cinco Então a resposta é A questão Termina em Treze zeros É a letra bem de bom Bozão É que você vai ficar Ao assistir os meus vídeos Que estão aí perante Ah, Luiz É uma lembrazinha Eu quero fazer um aulão Um aulão Do concurso Que vai ter agora De raciocínio matemática Para orientador educacional Como é que eu faço? Para você fazer o meu aulão Entendeu? Você vai ligar para mim Ou mandar um zap Para esse número aqui Aulão Eu vou ter aulão Para orientador educacional Para o curso Círculo da Vidade E para o ENEM Aqui em Brasília Ligue-te ou mandar um zap Muito obrigado